Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, que coisa maravilhosa! Fundos imobiliários que estão baratos, estão descontados para investir e que pagam bons dividendos. Ali uma coisa na outra é muito bom. Fundos imobiliários que estão baratos com dividendos bons, vocês gostam muito. Agora, meu amor, antes de mais nada, eu vou pedir o seu like. Dá o seu like, é gratuito, por quê? Veja bem, eu e Catocha estamos aqui há bastante tempo, né Catochinha, estudando? Então, como forma de agradecimento, a única coisa que eu te peço é o like, porque aí o YouTube vai fazer, vai passar esse conteúdo para uma galera estudar. Então, meu amor, dá o seu like para a gente, que eu sei, meu amor, que é muito interessante para vocês esse conteúdo e a gente rala aqui para trazer gratuitamente para vocês. Agora, veja bem o que eu vou falar aqui. Antes de mais nada, qual é o fundo imobiliário, comenta aqui embaixo comigo, que você tem na sua carteira a maior posição. Carol, eu tenho a maior posição no fundo X, no fundo Y, coloca aqui que eu quero saber, eu quero ver se bate com o meu fundo imobiliário também. Vamos lá, vamos falar do nosso primeiro fundo imobiliário, que está barato e paga bom de dividendos, que é ele, é o KNRI11, é um fundo do grupo Quinea, muito conhecido, é um fundo do tipo tijolo. Carol, como assim fundo do tipo tijolo? Meu amor, veja bem, a gente tem vários tipos de fundos, tem fundos de papéis, enfim, fundos de tijolo, são aqueles fundos que já investem em propriedades, né, que já estão construídas, por isso o nome de tijolos. Agora, o KNRI11 investe, ele é híbrido, tá gente? Então, existem fundos que investem só em shopping, existem fundos que investem só em lajes e o KNRI11, ele investe em diversas propriedades, tá gente? Por isso que a gente fala fundo híbrido. Carol, eu quero investir nesse fundo, conheça o fundo, veja lá, tem o RI no Google, você coloca o RI, é obrigatório que venha lá. E lembrando que os fundos imobiliários pagam aluguéis por mês, uma espécie de aluguéis que é isento de imposto de renda, tá gente? Então, você vai ganhar um aluguelzinho, renda passiva no teu bolso, sem pagar o IR. Agora, veja o histórico do fundo e veja, principalmente, ele paga dividendos recorrentes? Quais são os indicadores fundamentalistas desse fundo? Tem liquidez? Ou seja, ele é vendável, né, se você compra uma cota ali, é vendável na bolsa? Você tem que saber tudo isso. Vamos falar um pouquinho do KNRI11? Tem uma taxa de administração, tá certo? Eu venho falar aqui, é 1,25% ao ano. E olha lá, e na data de hoje, uma cota, meu amor, você pode comprar uma cota, está R$134,38. Agora, vamos ver aqui os dividendos, tá? O que a gente vê aqui? Olha lá, né, é importante a gente ver nos 3 meses, 6 meses, a gente tá vendo desde o IPO, inclusive, desde quando ele tá lançou aí pra ser negociado na bolsa de valores. Lembrando que fundos imobiliários também são negociados no home broker, como você investe em ações, tá, gente? Então, você vai colocar ali no home broker, compra a ação, compra o fundo imobiliário, também é negociado na bolsa. Agora, vamos lá ver. Olha só, né, nos 3 meses aí, nos últimos 3 meses, pagou um dividendo, né, de 1,88%. A gente vê aqui 6 meses, 3,68%, nos 12 meses, 7,11% e desde o IPO, 81,64%. E lembrando, os FIIs de tijolos, tá, gente, que na minha visão tem muitos que estão descontados, mais do que os de papéis, pra mim tá mais interessante. E sim, eu estou comprando, eu vou falar um vídeo, mas aí eu estudei, não é recomendação de compra, eu vou falar no próximo vídeo quais foram esses fundos imobiliários que eu mexi meu carrinho. Fica aí. Agora, vamos ver aqui, tem mais uma coisa, os fundos de tijolos, eles são corrigidos pelo IGPM, tá, gente? Ou seja, tem uma correção aí dos aluguéis pelo IGPM. Agora, Carol, em termos de investimento, tá certo, meu amor? Vale mais a pena investir em fundo imobiliário ou vale mais a pena comprar um imóvel? Na minha visão, vale mais a pena fundos imobiliários. Por quê? Você tem um gestor ali no fundo, se você não tiver um inquilino no seu apartamento, você vai ter que pagar, né, as despesas, o inquilino pode te dar problema se tiver. Então, eu, Carol, para investimento, tirando aí o sonho, né, da casa própria, prefiro fundos imobiliários, dá para se ter um rendimento aí de 0,7% e a gente fala, num aluguel hoje, aproximadamente 0,3%. Então, para mim, eu, Carol, prefiro investir em fundo imobiliário e moro de aluguel. Agora, vamos lá, falando em dividendos, o que é bom? Vamos ver se ele paga bons dividendos e recorrentes, ou seja, ele vem pagando ali, Carol, ou ele pagou só esse mês, porque não adianta, tem gente que fala, ah, vou investir nesse fundo imobiliário, porque o fundo pagou um dividendo alto, mas às vezes ele pagou só naquele mês, só naqueles três meses. Coloca esse gráfico para mim na tela do KNR11, olha só o que a gente vê. Pagou várias vezes dividendos, tá, dividendos aí recorrentes, dividendos bons, quer dizer, é um fundo que paga dividendos e dividendos recorrentes. E agora, olha lá, põe na outra tela, eu quero falar um pouquinho dos indicadores fundamentalistas. A liquidez diária do fundo, de 25.862 negociações aí por dia, pagou, tá aí, no último rendimento, 0,84%. Então, volta para mim, tenha uma boa liquidez. Ou seja, você compra esse fundo, é muito conhecido, tá, gente? Você compra a cota desse fundo, você consegue liquidez. Quando a gente fala, é negociável para comprar e vender, né? De repente, você quer vender, tenha uma boa liquidez. Agora também é importante olhar o dividend yield e o patrimônio, porque o fundo, quando ele tem um patrimônio legal, ele se mantém. Que nem os fundos de shopping, tá, pessoal? Os fundos de shopping sofreram muito aí na pandemia, mas eles têm um patrimônio líquido muito bom. Então, olha só nessa imagem aqui que eu vou colocar aí para você. Dividend yield de 0,64%, tem um patrimônio líquido de 3,9 bi, tá, gente? Então, é um valor alto de patrimônio líquido, tem caixa. E olha lá o valor patrimonial de 159,78 centavos. Volta para mim, o P sobre VP. O que é isso, Carol? O preço da cota perante o valor patrimonial, e que é um belo valor patrimonial desse fundo, está barata, ainda está descontado. E é nesse momento, meu amor, que tem oportunidades. Você é investidor, faça uma diversificação na sua carteira. Investe ali em renda fixa, investe também em fundos imobiliários. Estão com oportunidades, na minha visão, não é recomendação, mas sim, tem oportunidades, estão bem descontados, muitos, ações, enfim, em exterior. Investidor, diversifica essa carteira, ok? Olha lá o PVP, põe aí na tela, PVP de 0,84. Agora, volta para mim. O que é importante? Ter vários imóveis, ser diversificado em boas regiões. Porque você concorda que a tocha é mais fácil alugar um imóvel aqui, na Faria Lima, do que, de repente, longe, lá no interior, né? De repente, não tem tanta visibilidade. E quanto mais ativos, mais inquilinos, melhor é. Olha só o que a gente vê aí desse fundo, coloca para mim na tela. Olha lá, é um fundo diversificado geograficamente, olha lá, tem 20 ativos, tá, gente? Em três estados que são grandes aí, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, volta para mim. É um fundo que, particularmente, eu gosto. Carol, você tem esse fundo na carteira? Sim, tenho e gosto muito. Agora, vamos ao nosso segundo fundo imobiliário, que é ele, o Vino 11, V-I-N-O-11, que, na data de hoje, a cota está em 44,15. Vino 11, que é um fundo do tipo tijolo também. Já vamos falar da diversificação, vamos falar dos móveis. Mas, olha só, vem para mim aqui, na parte dos indicadores fundamentalistas, esse fundo que é gerido pela 20, tá, gente? Olha lá o que a gente vê. Taxa de administração tem, é 1% a 1,2%. Tem que saber essa taxa de administração. Todos os fundos tem como você saber através do RI. Agora, olha só o que eu acho importante. Veja se o fundo é diversificado, tem bastante imóvel, tem bastante inquilino, paga dividendos recorrentes, como é que está a vacância? Ou seja, que vacância? Está bastante ocupado ou está bastante vazio? E tudo isso tem como você ver. Coloca para mim, por favor, vamos estudar um pouquinho a diversificação desse fundo. O que a gente vê? Ele tem nove ativos em dois estados, tá, gente? Está aí no Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos dar uma olhada. Olha lá, tem a C&A do Alphaville, está com uma vacância de zero. Tem aqui tudo o objetivo em renda, tá, gente? Ganhar renda alugando para esses inquilinos. Tem aí, ó, Oscar Freire 585, é só clicar aqui em portfólio, tá, gente? Aqui, vacância zero também, BMA Corporate, que está aqui com uma vacância, mas não é uma vacância alta, em 4,48%. E tem aqui, a gente está vendo, edifício Cardeal Corporate, que também está com uma inadimplência zero, vacância zero. Isso aqui é só um pouquinho, a gente vê aqui alguns dos imóveis. Agora, vamos falar dos indicadores fundamentalistas. Presta atenção nessa tela. O que a gente vê? A liquidez diária aí do fundo, 28.334 negociações. Uma boa liquidez. E a gente vê aqui que pagou um último rendimento de 0,34. Tem um patrimônio líquido, mantém aí de 894,000, tá, milhões. Agora, vamos ver os últimos, volta para mim, os últimos pagamentos de dividend yield, ou seja, nos últimos 12 meses, tá, gente? Toda vez que eu falo yield, é relacionado aos últimos 12 meses. O que a gente vê? Olha ali, nos três meses aí, a gente vê nos últimos três meses, 2,31%. Nos últimos seis meses, 4,62%. Nos últimos 12 meses, 12,04%. E desde o IPO, 28,95%. Tem fundos que pagam um bom dividendo aí, né, yield? Nos últimos 12 meses, mas de repente não pagou nos outros anos. Então, veja o histórico do fundo. Cuidado, cuidado, presta atenção em mim. Não vá só ver quanto tá pagando ali no último ano, tem que estudar o fundo. Tem que saber os indicadores, tem que saber se o fundo é diversificado. Veja tudo isso. Tem dividendos recorrentes? Põe aí na tela. O que a gente vê? Paga sim aí, ó, dividendo recorrente. Gente, a gente viu nos últimos 12 meses, pagou um dividend yield de 12,04%. E o PVP está em 0,82%. Volta pra mim. Se você perdeu o que é PVP, não tem problema, meu amor. Volte lá, mas volte, porque é importante você saber. No primeiro fundo imobiliário eu expliquei. E o PVP desse fundo está em 0,82%, abaixo de 1%. Indicando que a cota está com desconto. Porque está em 0,82% e é um bom fundo na minha visão. Agora, vamos ao terceiro fundo imobiliário, que é ele, o HGRE11. Na data de hoje, está sendo cotada uma cota a R$123,00. HGRE11, que é um fundo de lajes corporativas. Gente, as lajes estavam vazias. Por quê? Estavam e agora estão voltando. A gente viu, né, Catote, muita gente trabalhando em home office. Mas agora, os times, né, as empresas estão voltando. Porque é importante ter o contato ali com a equipe. É importante você ter o seu time unido. As pessoas trabalharem também. Muitas vezes é saudável, né, ela sair de casa. Então, estão voltando. E são lajes que estão muito bem localizadas. Olha lá, eu vou dar uma clicadinha aqui no portfólio. E o que eu vejo aqui? Olha só. Esse fundo está bem descontado na minha visão. Tem edifício Roberto Sampaio Ferreira. Tem GVT Curitiba, Objetivo Renda, tá, gente? Renda passiva. Torre Martiniano. Torre Rio Sul. Então, quer dizer, tem lajes corporativas aí no eixo paulista. Faria Lima, Faria Limers. Que ganha uma graninha, né, Catote? Faria Lima, que é muito procurado. Agora, tem uma taxa de administração, que é 1%. Isso tudo dá pra saber facilmente. Lembrando que esse fundo é administrado por uma grande empresa, que é o Credit Suisse, um excelente banco. Agora sim, coloca aí, vamos nos indicadores fundamentalistas do HGRE11. Olha lá, liquidez diária, R$ 28.425, uma boa liquidez. Pagou um último rendimento de 0,78. Tem um patrimônio líquido de R$ 1,9 bilhões. Volta pra cá. Tem muita ganha, né, Catote? É, muito dinheiro. R$ 1,9 bilhões. Tem um bom patrimônio líquido. Agora, sobre os dividendos. Claro, porque todo mundo quer saber. Caramba, quanto é que me paga aí por mês? A gente trouxe os dividendos. Põe aí na tela o que a gente vê. Pagou um dividend yield de 8,64% nos últimos 12 meses. 3 meses pagou aí 1,90%, 6 meses pagou aí 3,59%, nos últimos 12 meses, como eu citei, 8,64% e desde o IPO, 124,26%. Agora, é recorrente? Carol, ele me paga o dividendo recorrente? Olha só o que a gente vê nesse gráfico. Sim, ele paga um dividendo recorrente. Para mim, esse fundo está muito descontado pelos imóveis que tem. Esse fundo é diversificado? Como é que está os imóveis? Tem inquilino? Isso é importante. Está em que região? Olha só o que a gente vê. A gente trouxe aqui para você o print, mas tem aqui no Status Invest. Olha lá, a gente vê, tem 21 ativos em 4 estados, tá gente? 4 estados grandes. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. E um PVP de 0,76%, mostrando que o fundo está, na minha visão, bem descontado. Tá gente? Abaixo de 1, está em 0,76%, um fundo que para mim é um bom fundo. Eu quero saber qual é o fundo imobiliário que você aí tem na carteira maior posição. O cara, eu gosto desse fundo imobiliário. Comenta aqui embaixo comigo, mas eu quero que você comente. Vem aqui e comenta. Vamos compartilhar aqui os nossos fundos imobiliários. Certo, meu menino? Certo. Você investe em algum desses fundos? Ainda não. Estou estudado, estou de olho. Estuda, meu menino de ouro. Agora, quer saber, você que tem dúvidas, meu amor, como analisar um fundo imobiliário na prática? É na prática para você ver. Está aqui. Eu vou deixar o card. Saiu desse vídeo? Vem aqui. Como é que eu faço para avaliar um fundo imobiliário na prática? Está aqui, meu amor. Vem aqui no card e já confere. Eu te vejo no próximo vídeo. Eu sempre falo. Voa Brasil, voa muito longe. Fiquem com Deus. Obrigado por confiarem no meu trabalho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.